O Má Bharata De Krishna de Vaipayana Vyasa Livro 12, Santi Parva Rajadharmano Zazana Parva Capítulo 94 Indem, Vamadeva para o rei Vazumana sobre comportamento de reis Vamadeva disse, o rei deve ganhar vitórias sem batalhas. Os sábios não falam em termos elogiosos de vitórias alcançadas por meio de batalhas, ó monarca. Quando o próprio poder do soberano não está confirmado, ele não deve procurar fazer novas aquisições. Não é apropriado que um rei cujo poder não foi consolidado procure fazer tais aquisições. O poder de um rei cujos domínios são amplos e cheios de riqueza, cujos súditos são leais e contentes, e que tem um grande número de oficiais, é citado como confirmado. Aquele rei cuja classe militar é contente, satisfeita com pagamentos e prêmios, e competente para enganar inimigos, pode até com uma pequena tropa subjugar a terra inteira. O poder do rei cujos súditos, pertencentes às cidades ou às províncias, tem compaixão por todas as criaturas, e possuem riquezas e grãos, é citado como confirmado. Quando o rei pensa que seu poder é maior do que aquele de um inimigo, ele deve então, ajudado por sua inteligência, procurar adquirir a riqueza e territórios do último. O rei cujos recursos estão aumentando, que é compassivo para todas as criaturas, que nunca perde tempo por procrastinação, e que é cuidadoso em proteger a si mesmo, consegue ganhar avanço. Aquele rei que se comporta enganadoramente em direção ao seu próprio povo, que não tem sido culpado de qualquer falha, ceifa a si mesmo como uma pessoa, derrubando uma floresta com um machado. Se o rei nem sempre se encarrega da tarefa de matar seus inimigos, os últimos não diminuem. O rei que sabe como matar seu próprio temperamento não encontra inimigos. Se o rei for possuidor de sabedoria, ele nunca fará alguma ação que seja desaprovada por bons homens. Ele irá, por outro lado, sempre se dedicar a tais atos que levem ao seu próprio benefício assim como o de outros. O rei que, tendo realizado todos os seus deveres, se torna feliz pela aprovação da sua própria consciência, nunca incorre na repreensão de outros nem se entrega a arrependimentos. O rei que observa tal conduta em direção a homens consegue subjugar ambos os mundos e desfrutar dos frutos da vitória. Bhishma continuou, assim endereçado por Vamadeva, o rei Vazumana fez como ele foi instruído. Sem dúvida, tu também, seguindo esses conselhos, conseguirás conquistar ambos os mundos. Capítulo 95 Deveres Kshatriya em Batalha Yudhishthira disse, se um Kshatriya deseja subjugar outro Kshatriya em Batalha, como deve o primeiro agir na questão daquela vitória? Questionado por mim, responda isto. Bhishma disse, o rei, com ou sem um exército em sua retaguarda, entrando nos domínios do rei que ele irá subjugar, deve dizer a todas as pessoas, Eu sou seu rei. Eu sempre protegerei vocês. Deem-me o justo tributo ou me enfrentem em batalha. Se o povo aceitá-lo como seu rei, não há necessidade de luta. Se, sem serem Kshatriyas por nascimento, eles mostrarem sinais de hostilidade, eles devem então, observadores como eles são de práticas não prescritas para eles, ser reprimidos por todos os meios. Pessoas das outras classes pegam armas para resistir ao invasor se elas veem o Kshatriya desarmado para lutar, incapaz de proteger a si mesmo, e fazendo muito do inimigo. Yudhishthira disse, diga-me, ó avô, como o rei Kshatriya deve se comportar em luta ao avançar contra outro rei Kshatriya? Bhishma disse, um Kshatriya não deve colocar armadura para lutar com um Kshatriya sem armadura. Um deve lutar com um, e abandonar o oponente quando o último se tornar inabilitado. Se o inimigo se aproxima envolvido em cota de malha, o seu adversário também deve por cota de malha. Se o inimigo avança apoiado por um exército, deve-se, apoiado por um exército, desafiá-lo para a batalha. Se o inimigo luta ajudado por truques, ele deve ser combatido com a ajuda de truques. Se, por outro lado, ele luta honestamente, ele deve ser resistido com meios honestos. Não se deve proceder a cavalo contra um guerreiro em carro. Um guerreiro em carro deve proceder contra um guerreiro em carro. Quando um antagonista caiu em desgraça, isto é, ficou sem seu cavalo ou seu carro ou suas armas, etc., ele não deve ser golpeado, nem alguém que está apavorado, e nem alguém que foi derrotado. Nem flechas envenenadas, nem flechas farpadas devem ser usadas. Estas são as armas dos perversos. Deve-se lutar justamente, sem se entregar à fúria ou desejar matar. Um homem fraco ou ferido não deve ser morto, ou um que está sem filhos, ou um cuja arma foi quebrada, ou um que caiu em desgraça, ou um cuja corda do arco foi cortada, ou um que perdeu o seu veículo. Um adversário ferido deve ser enviado para sua própria casa, ou, se levado para os alojamentos do vencedor, deve ter seus ferimentos tratados por cirurgiões habilidosos. Quando, por causa de uma disputa entre reis justos, um guerreiro honrado cair em desgraça, seus ferimentos devem ser tratados, e quando curado ele deve ser posto em liberdade. Este é o dever eterno. O próprio Mano, o filho do nascido por si mesmo Bramã, disse que as batalhas devem ser lutadas justamente. Os justos devem sempre agir corretamente em direção àqueles que são justos. Ele deve sempre aderir à justiça sem destruí-la. Se um Kshatriya, cujo dever é lutar justamente, ganha uma vitória por meios injustos, ele se torna pecaminoso. De conduta fraudulenta, é dito que tal pessoa mata a si mesma. Tal é a prática daqueles que são perversos. Mesmo aqueles que são perversos devem ser subjugados por meios justos. É melhor perder a própria vida no cumprimento da justiça do que obter vitória por meios pecaminosos. Como uma vaca, ou o rei, o pecado cometido não produz seus frutos imediatamente. Aquele pecado subjuga o perpetrador depois de consumir suas raízes e ramos. Uma pessoa pecaminosa, adquirido riqueza por meios pecaminosos, se regozija imensamente. Mas o pecador, ganhando vantagem por meios pecaminosos, se torna unido ao pecado. Pensando que a virtude não tem eficácia, ele zomba dos homens de comportamento correto. Não acreditando em virtude, ele finalmente encontra a destruição. Embora enredado no laço de Varuna, ele ainda se considera imortal. Como um grande saco de couro inflado com vento, o pecador se dissocia totalmente da virtude. Logo, no entanto, ele desaparece como uma árvore na beira do rio arrastada com suas próprias raízes. Então o povo, vendo parecer como um recipiente de terra quebrado em uma superfície pedregosa, fala dele como ele merece. O rei deve, portanto, buscar vitória e o aumento de seus recursos por meios justos. Capítulo 96 O que um rei conquistador deve tomar? Bishma disse, o rei nunca deve desejar subjugar a terra por meios injustos, mesmo que tal conquista fizesse dele o soberano da terra inteira. Qual rei se regozijaria depois de obter vitória por meios injustos? Uma vitória manchada pela injustiça é incerta e nunca leva ao céu. Tal vitória, ou o touro da raça barata, enfraquece ambos o rei e a terra. Um guerreiro cuja armadura caiu, ou que pede por piedade, dizendo, eu sou teu ou que une suas mãos, ou que pôs de lado suas armas, pode simplesmente ser apanhado mas nunca morto. Se um rei hostil for vencido pelas tropas do invasor, o último não deve lutar ele mesmo com o inimigo derrotado. Por outro lado, ele deve levá-lo para seu palácio e persuadi-lo a dizer por um ano inteiro, eu sou teu escravo. Se ele disser isto ou não, o inimigo vencido, por viver por um ano na casa de seu vencedor, ganha uma vida nova. Se um rei consegue trazer pela força uma donzela da casa de seu inimigo derrotado, ele deve mantê-la por um ano e perguntar se ela se casaria com ele ou com algum outro. Se ela não concordar, ela deve então ser mandada de volta. Ele deve se comportar similarmente em relação a todos os outros tipos de riquezas tais como escravos que são obtidos pela força. O rei nunca deve ser apropriado da riqueza confiscada de ladrões e outros esperando execução. As vacas tiradas do inimigo pela força devem ser doadas aos bramanas para que eles possam beber o leite daqueles animais. Os touros pegos do inimigo devem ser empregados em trabalhos de agricultura ou devolvidos ao inimigo. É declarado que um rei deve lutar com um rei. Quem não é um rei nunca deve golpear um rei. Se um bramana, desejoso de paz, se coloca destemidamente no meio de dois exércitos oponentes, ambos devem imediatamente se abster de lutar. Quebraria uma regra eterna aquele que matasse ou ferisse um bramana. Se algum Kshatriya quebrasse esta regra, ele se tornaria um canalha de sua classe. Além disto, o Kshatriya que destrói a justiça e ultrapassa todas as barreiras salutares não merece ser reconhecido como um Kshatriya e deve ser expulso da sociedade. O rei desejoso de obter vitória nunca deve seguir tal conduta. Qual lucro pode ser maior do que a vitória ganha justamente? As classes excitáveis de um reino conquistado recentemente devem, sem demora, ser conciliadas com discursos calmantes e doações. Esta é uma boa política para o rei adotar. Se em vez de fazer isso se procurar governar estes homens sem diplomacia, eles então deixarão o reino e tomarão o partido de inimigos do vencedor e esperarão pela acessão de calamidades para que eles possam então enfrentar o vencedor. Homens descontentes, esperando pelas calamidades do rei, tomam prontamente o partido dos inimigos do último, ou o monarca, em épocas de perigo. Um inimigo não deve ser enganado por meios injustos, nem deve ser ferido mortalmente. Pois, se golpeado mortalmente, sua própria vida pode findar. Em lutar com a ajuda de fraude o inimigo não deve ser morto completamente, tal ato de matar sendo pecaminoso. Matar um inimigo, no entanto, em luta justa e meritório. Se um rei possuidor de poucos recursos estiver satisfeito com isso, ele considerará que somente a vida é o bastante. O rei cujos domínios são extensos e cheios de riquezas, cujos súditos são leais, cujos empregados e oficiais são todos contentes, é considerado como tendo bases firmes. O rei cujos ritvijas e sacerdotes e preceptores e outros ao redor dele que são bem versados nas escrituras e merecedores de honras são devidamente respeitados, é considerado familiarizado com os caminhos do mundo. Foi por tal comportamento que Indra obteve a soberania do mundo. É por este comportamento que reis terrestres conseguem obter a posição de Indra. O rei Pratardana, subjugando seus inimigos em uma grande batalha, pegou toda a riqueza deles, inclusive seus próprios grãos e ervas medicinais, mas deixou sua terra intocada. O rei de Vodasa, depois de subjugar seus inimigos, levou os próprios restos de seus fogos sacrificais, sua manteiga clarificada destinada para alibações, e seu alimento. Por esta razão ele foi privado do mérito de suas conquistas. O rei Pratardana pegou o que deveria ser pego e então não incorreu em pecado. O rei de Vodasa, no entanto, por pegar o que não deveria ser pego, perdeu todo o mérito de suas conquistas. O rei Nabaga depois de suas conquistas deu reinos inteiros com seus soberanos como presentes sacrificais para os bramanas, exceto a riqueza de bramanas e as setas eruditos. O comportamento, ou o Yudhishtira, de todos os reis justos de antigamente era excelente, e eu o aprovo totalmente. Aquele rei que deseja sua própria prosperidade deve procurar conquistar pela ajuda de todos os tipos de excelência, mas nunca com fraude ou com orgulho. Capítulo 97 Morte em Batalha Emeritória Yudhishtira disse Não há práticas, ó o rei, mais pecaminosas do que as dos Kshatriyas. Em marcha ou em batalha, o rei mata grandes multidões. Por quais ações então o rei ganha regiões de felicidade? Ó o touro da raça Bharata, fale, ó o erudito, para mim o que eu desejo saber. Bhishma disse, por punir os maus, por atrair e apreciar os bons, por sacrifícios e doações, os reis se tornam puros e limpos. É verdade, reis desejosos de vitória afligem muitas criaturas, mas depois da vitória eles auxiliam e engrandecem a todos. Pelo poder da caridade, sacrifícios, e penitências, eles destroem seus pecados, e seu mérito aumenta a fim de que eles possam fazer o bem para todas as criaturas. Aquele que cultiva um campo, para recuperá-lo, arranca folhas de arroz e ervas daninhas. Sua ação, no entanto, em vez de destruir o arrozal, o faz crescer mais vigorosamente. Aqueles que manejam armas, destroem muitos que merecem destruição. Tal destruição extensa, no entanto, causa o crescimento e avanço daqueles que permanecem. Aquele que protege as pessoas de saque, morte, e aflição, por proteger dessa maneira suas vidas de ladrões, vem a ser considerado como o doador de riqueza, de vida, e de alimento. O rei, portanto, por adorar as divindades por meio de uma união de todos os sacrifícios cujo Dakshina é o dissipador dos temores de todos, desfruta de todos os tipos de felicidade a que obtém uma residência no céu de Indra após a morte. A proteção de súbditos é comparada aqui à realização de um sacrifício que tem mérito de todos os sacrifícios. O presente final naquele sacrifício é a dissipação dos temores de todos. O rei que, partindo, luta com seus inimigos em batalhas que surgiram por causa de bramanas e sacrifica e sua vida, vem a ser considerado como a encarnação de um sacrifício com presentes ilimitados. Se o rei, com suas aljavas cheias de flechas, as atira destemidamente em seus inimigos, os próprios deuses não veem ninguém sobre a terra que seja superior a ele. Em tal caso, igual ao número de flechas com as quais ele perfura os corpos de seus inimigos, é o número de regiões que ele desfruta, eternas e capazes de realizar todos os desejos. O sangue que flui de seu corpo o purifica de todos os seus pecados junto com a própria dor que ele sente na ocasião. Pessoas conhecedoras das escrituras dizem que as dores que um kshatriya sofre em batalha operam como penitências para aumentar seu mérito. Pessoas justas, inspiradas com medo, ficam na retaguarda, solicitando vida de heróis que avançaram para a batalha, assim como homens solicitam chuva das nuvens. Se aqueles heróis, sem permitirem que os suplicantes encorram nos perigos da batalha, os mantêm atrás de si mesmos enfrentando aqueles perigos e os defendendo naquela hora de medo, grande se torna seu mérito. Se, também, aquelas pessoas tímidas, apreciando aquele feito de coragem, sempre respeitam aqueles defensores, elas fazem o que é apropriado e justo. Por agirem de outra maneira elas não podem se livrar do medo. Há uma grande diferença entre homens aparentemente iguais. Alguns avançam para a batalha, em meio ao seu rumor terrível, contra tropas armadas de inimigos. De fato, o herói avança contra multidões de inimigos, adotando a estrada para o céu. Aqueles, no entanto, que são inspirados com medo covarde, procuram segurança na fuga, abandonando seus camaradas em perigo. Que tais canalhas entre homens não nasçam na tua linhagem? Os próprios deuses Coindra encabeçando-os enviam calamidades àqueles que abandonam seus camaradas em luta e saem com membros ilesos. Aquele que deseja salvar sua própria vida por abandonar seus camaradas deve ser morto com paus ou pedras ou enrolado em uma esteira de grama seca para ser queimado até a morte. Aqueles entre os Kshatriyas que são culpados de tal conduta devem ser mortos da mesma forma que animais. Isto é, não no fio de arma, mas de outra maneira. Morte em uma cama de repouso, depois de agitar muco e urina e proferir gritos lastimáveis, é pecaminosa para um Kshatriya. Pessoas familiarizadas com as escrituras não aprovam a morte de um Kshatriya com corpo ileso. A morte de um Kshatriya, oh majestade, em casa não é louvável. Eles são heróis. Qualquer ato não heróico deles é pecaminoso e inglório. Em doença, alguém pode ser ouvido gritar, dizendo, Que tristeza! Quão doloroso! Eu devo ser um grande pecador. Com rosto emaciado e fedor saindo de seu corpo e roupas, o homem doente mergulha seus parentes em aflição. Cobiçando a condição daqueles que estão com saúde, tal homem em meio às suas torturas repetidamente deseja a própria morte. Um herói, tendo dignidade e orgulho, não merece tal morte em glória. Cercado por parentes e massacrando seus inimigos em batalha, Um Kshatriya deve morrer pelo fio de armas afiadas. Movido pelo desejo de prazer e cheio de raiva, Um herói luta com fúria e não sente os ferimentos infligidos em seus membros por inimigos. Encontrando a morte em batalha, ele ganha aquele mérito sublime e repleto de fama e respeito do mundo qual pertence a ele ou ela e no final obtém uma residência no céu de Indra. O herói, por não mostrar suas costas em luta e combatendo por todos os meios em seu poder, em completa negligência da própria vida, na vanguarda da batalha, obtém a companhia de Indra. Onde quer que o herói encontre a morte no meio de inimigos sem mostrar medo ignóbil ou desânimo, ele consegue ganhar regiões bem-aventurança eterna após a morte. Capítulo 98 Sacrifício de Kshatriyas em Batalha Yudhishthira disse, Diga-me, ó avô, quais regiões são alcançadas pelos heróis que não retornam por encontrarem a morte em batalha. Bhishma, dito, em relação a isto, ó Yudhishthira, é citada a antiga história da conversa entre Anvarisha e Indra. Anvarisha, o filho de Nabaga, tendo ido para o céu que é de aquisição tão difícil, viu seu próprio generalíssimo naquelas regiões celestes na companhia de Indra. O rei viu seu general poderoso resplandecendo com todos os tipos de energia, dotado de forma celestial, sentado em um carro muito belo, e viajando naquele veículo sempre mais alto em direção a regiões ainda mais elevadas. Contemplando a prosperidade de seu general Sudeva, observando como ele atravessava regiões que eram ainda mais altas, Anvarisha de grande alma, cheio de surpresa, se dirigiu a Vazava, nas seguintes palavras. Anvarisha disse, tendo governado devidamente a terra inteira limitada pelos mares, tendo pelo desejo de ganhar mérito religioso praticado todos os deveres que são comuns às quatro classes, como declarados pelas Escrituras, tendo praticado com austeridade rígida todos os deveres do modo Brahmacharya, tendo servido com obediência respeitosa meus preceptores e outros superiores veneráveis, tendo estudado com as devidas observâncias os Vedas e as Escrituras sobre os deveres reais, tendo satisfeito convidados com alimento e bebida, os Pitris com oferendas encerradas, os Rishis com estudo atento das Escrituras e com iniciação sob formas apropriadas, nos mistérios de religião, e os Deuses com muitos sacrifícios grandes e excelentes, tendo cumprido devidamente os deveres Kshatriya de acordo com as injunções das Escrituras, tendo olhado destemidamente para as tropas hostis, eu ganhei muitas vitórias em batalha, ou vazava. Este subeva, ou chefe das dividades, era antigamente o generalíssimo dos meus exércitos. Isto é verdade. Ele era um guerreiro de alma tranquila. Por que razão, no entanto, ele conseguiu me superar? Ele nunca adorou os Deuses em sacrifícios grandiosos e superiores. Ele nunca gratificou os Brahmanas por meio de presentes caros e frequentes em conformidade com as ordenanças. Por que razão, então, ele conseguiu me superar? Indra disse, em relação a subeva, ou majestade, o grande sacrifício de batalha muitas vezes foi expandido por ele. O mesmo é o caso de todos os outros homens que se dedicam à luta. Cada guerreiro em armadura, por avançar contra inimigos em formação de combate, se torna instalado naquele sacrifício. De fato, é uma conclusão segura que tal pessoa, por agir dessa maneira, venha a ser considerada como a realizadora do sacrifício de batalha. Anvarisha disse, o que compõe as libações naquele sacrifício? Quais são suas oferendas líquidas? Qual é o seu dachshina? Quem, além disso, são considerados seus hichvijas? Diga-me tudo isso, ó o realizador de cem sacrifícios. Indra disse, elefantes constituem os hichvijas daquele sacrifício, e corceis são seus aldarios. A carne de inimigos constitui suas libações, e o sangue é a sua oferenda líquida. Chacais e urubus e corvos, como também flechas aladas, constituem seus sadazias. Esses bebem os restos deixados da oferenda líquida daquele sacrifício e comem os restos de suas libações. Pilhas de lanças e arpões, de espadas e dardos e machados brilhantes, afiados, e bem temperados, constituem as conchas do sacrificador. Flechas retas, afiadas, e bem temperadas, com pontas penetrantes e capazes de perfurar os corpos de inimigos, impelidas de arcos bem esticados, constituem suas grandes conchas de boca dupla. Envolvidas em bainhas feitas de pele de tigre e equipadas com cabos feitos de marfim, e capazes de cortar a tromba de um elefante, as espadas formam os spises daquele sacrifício. Spise é o bastão de madeira com o qual linhas são desenhadas na plataforma sacrifical. Os golpes infligidos com lanças e dardos e espadas e machados brilhantes e afiados, todos feitos de ferro rígido, constituem sua riqueza abundante obtida das pessoas respeitáveis por acordo em relação à quantia e limite. O sangue que corre sobre o campo em consequência da fúria do ataque, constitui a libação final, repleta de grande mérito e capaz de conceder todos os desejos, no oma daquele sacrifício. Corte, fúria, e outros sons semelhantes, que são ouvidos linhas de frente do exército, constituem os samas cantados por seus cantores védicos na residência de Yama. As fileiras frontais do exército do inimigo constituem o recipiente para guardar suas libações. A multidão de elefantes e corséis e homens equipados com escudos é considerada o fogo sienachite daquele sacrifício. Os troncos sem cabeça que se erguem depois de milhares terem sido massacrados os constituem estaca octogonal, feita de madeira cádira, para o herói que realiza aquele sacrifício. Os gritos que elefantes proferem quando incitados adiante com laços, constituem seus mantras ida. Os timbales, com as batidas de palmas formando os vachats, ou o rei, são seu trisamã ou de gatri. Quando a propriedade de um brahmana está sendo roubada, aquele que perde seu corpo que é tão precioso para proteger aquela propriedade, por aquela ação de autossacrifício, adquire o mérito de um sacrifício com presentes infinitos. Aquele herói que, por causa de seu mestre, demonstra coragem na vanguarda da formação de combate e não mostra suas costas por medo, ganha aquelas regiões de felicidade que são minhas. Aquele que esparge o altar do sacrifício constituído pela batalha, com espadas envolvidas em bainhas azuis e braços cortados parecendo clavas pesadas, consegue alcançar regiões de felicidade como as minhas. O guerreiro que, decidido a obter vitória, penetra no meio das tropas do inimigo sem esperar por qualquer ajuda, consegue ganhar regiões de felicidade como as minhas. É dito que o guerreiro que, em batalha, faz fluir um rio de sangue, terrível e difícil de atravessar, tendo timbales como suas rãs e tartarugas, os ossos de heróis como suas areias, sangue e carne como sua lama, espadas e escudos como suas balsas, o cabelo de guerreiros mortos como as algas e musgo flutuantes, as multidões de corcéis e elefantes e carros como suas pontes, estandartes e bandeiras, como suas moitas de junco, os corpos de elefantes mortos como seus barcos e jacarés enormes, espadas e cimitarras como seus barcos maiores, urbos e cancas e corvos como balsas que flutuam sobre ele, aquele guerreiro que produz tal rio, difícil de ser cruzado até por aqueles que possuem coragem e força e que inspiram todos os homens tímidos com medo, completa o sacrifício por realizar as abruções finais. O herói cujo altar em tal sacrifício é coberto com cabeças cortadas de inimigos, de corcéis, e de elefantes, obter regiões de felicidade como as minhas. Os sábios dizem que aquele guerreiro que considera a vanguarda do exército hostil como os quartos de suas esposas, que olha para a dianteira de seu próprio exército como recipiente para manter a oferenda sacrifical, que toma os combatentes que ficam ao seu sul como seus sadazias e aqueles ao norte como seus agnidras, e que considera as tropas hostis como sua esposa, consegue ganhar todas as regiões de felicidade. A vanguarda do exército hostil é a residência de suas esposas, pois ele vai para lá tão alegremente quanto ele vai para tal mansão. Agnidras são aqueles sacerdotes de tomam conta dos fogos celestiais. O espaço aberto entre as duas hostes alinhadas para lutar constitui o altar de tal sacrificador, e os três vedas são seus três fogos sacrificais. Sobre aquele altar, ajudado pela recordação dos vedas, ele realiza seu sacrifício. O guerreiro inglório que, se desviando da batalha por medo, é morto por inimigos, cai no inferno. Não há dúvida nisto. O guerreiro, por outro lado, cujo sangue encharca o altar sacrifical já coberto com cabelo e carne e ossos, seguramente consegue alcançar um fim sublime. O guerreiro poderoso que, tendo matado o comandante do exército hostil, sobe no veículo de seu adversário morto, vem a ser considerado como possuidor da destreza do próprio Vishnu e da inteligência de Vriaspati, o preceptor dos celestiais. Aquele guerreiro que apanha vivo o comandante do exército hostil ou seu filho ou algum outro líder respeitado, consegue alcançar regiões de felicidade como as minhas. Não se deve nunca lamentar por um herói morto em batalha. Um herói morto, se ninguém se aflige por ele, vai para o céu e ganha o respeito de seus habitantes. Homens não desejam oferecer para a salvação dele alimento e bebida. Nem eles se banham depois de receberem a informação, nem entram em luto por ele. Ouça-me enquanto eu enumero a felicidade que está armazenada para tal pessoa. As mais importantes das Apsaras, contadas as milhares, saem com grande velocidade para receber o espírito do herói morto cobiçando como seu esposo. O Kshatriya que cumpre devidamente seu dever em batalha, obtém por aquela ação o mérito de penitências e de virtude. De fato, tal conduta de sua parte está de acordo com o caminho eterno do dever. Tal homem obtém os méritos de todos os quatro modos de vida. Os idosos e as crianças não devem ser mortos, nem as mulheres, nem os que estão fugindo, nem alguém que segura uma palha em seus lábios, pegar uma palha e segurá-la entre os lábios é uma indicação de rendição incondicional, nem alguém que diz eu sou teu. Tendo matado em batalha Jamba, Vritra, Vala, Paka, Satamaya, Viruxana, o irresistível Namushi, Sanvara de ilusões incontáveis, Viprachite, todos esses filhos de Diti e Dano, como também Pralada, eu mesmo me tornei o chefe dos celestiais. Bishma continuou, ouvindo essas palavras de Sacra e aprovando-as, o rei Anvarisha compreendeu como os guerreiros conseguem, por meio de batalha, alcançar sucesso para si mesmos em relação a ganhar regiões de beatitude no céu. Capítulo 99 Janaka mostra céu e inferno para as tropas. Bishma disse, em relação a isto é citada a história antiga da batalha entre Pratardana e os soberanos de Mithila. Os soberanos de Mithila, Janaka, depois da instalação no sacrifício da batalha, alegrou todas as suas tropas na véspera da luta. Ouçam-me, enquanto eu narro a história. Janaka, o rei de grande alma de Mithila, conhecedor da verdade de tudo, mostrou o céu e o inferno para seus próprios guerreiros. Ele se dirigiu a eles, dizendo, vejam, aquelas são as regiões, dotadas de grande esplendor, para aqueles que lutam destemidamente. Cheias de moças Gandharva, aquelas regiões são eternas e capazes de conceder todos os desejos. Lá, do outro lado, estão as regiões de inferno, destinadas para aqueles que fogem da batalha. Eles têm que apodrecer lá pela eternidade em vergonha eterna. Resolvidos a sacrificar suas próprias vidas, vençam seus inimigos. Não caiam no inferno em glório. O sacrifício da vida em batalha constitui, em relação aos heróis, sua alegre porta do céu. Assim endereçados por seu rei, ou o subjugador de cidades hostis, os guerreiros de Mithila, alegrando seu soberano, venceram seus inimigos em batalha. Aqueles que têm umas resolutas devem se colocar à frente da batalha. Os guerreiros em carros devem ser colocados no meio de elefantes. Atrás dos guerreiros em carros devem ficar os cavaleiros. Atrás dos últimos devem estar os soldados da infantaria, todos vestidos em armadura. O rei que forma seu exército dessa maneira sempre consegue derrotar seus inimigos. Portanto, a ordem de batalha deve sempre ser formada assim. Cheios de fúria, os heróis desejam a bem-aventurança no céu por lutarem honestamente. Como Macaras agitando o oceano, eles agitam as tropas do inimigo. Encorajando uns aos outros, eles devem alegrar aqueles entre eles que estiverem desanimados. O vencedor deve proteger a terra recém-conquistada de atos de agressão. Ele não deve fazer suas tropas perseguirem demais o inimigo derrotado. O ataque é irresistível de pessoas que se reagrupam depois da derrota e que, desesperadas de segurança, atacam seus perseguidores. Por esta razão, oh rei, tu não deves fazer tuas tropas perseguirem muito o inimigo derrotado. Guerreiros de coragem não desejam atacar aqueles que fogem com velocidade. Esta é outra razão pela qual o inimigo derrotado não deve ser perseguido ardentemente. Coisas imóveis são devoradas por aquelas que são móveis. Criaturas desdentadas são devoradas pelas que têm dentes. Água é bebida pelos sedentos. Covardes são devorados por heróis. Covardes sofrem derrota embora eles tenham, como os vencedores, costas e estômagos, e braços e pernas similares. Aqueles que estão afligidos pelo medo baixam suas cabeças e unem suas mãos e ficam perante aqueles que possuem coragem. Este mundo repousa nos braços de heróis como um filho naqueles de seu pai. Aquele, portanto, que é um herói, merece respeito sob todas as circunstâncias. Não há nada mais sublime nos três mundos do que o heroísmo. O herói protege e cuida de todos, e todas as coisas dependem do herói. Capítulo 100 Dois tipos de sabedoria, empregados em organizar exércitos. Yudhishtira disse, Diga-me, ó avô, como os reis desejosos de vitória devem, ó touro da raça barata, liderar suas tropas para lutar mesmo por ofender ligeiramente as regras de justiça. Bhishma disse, Alguns dizem que a justiça é feita estável pela verdade isto é, as ordenanças em relação aos deveres kshatriya. Alguns, por raciocínio ou conclusão, indicando uma desconsideração pela vida, pois aquelas ordenanças não levam a outra conclusão. Alguns, por bom comportamento encorajar os soldados, falar gentilmente para eles, promover os corajosos, etc. E alguns, pela aplicação de medidas e artifícios, punir deserção e covardia, etc. Batalhas, as quais, é claro, são planejadas para a proteção da justiça, se tornam possíveis em consequência dessas quatro causas. Eu agora te direi quais são os meios e artifícios produtivos de resultados imediatos. Ladrões, ultrapassando todos os limites salutares, muito frequentemente se tornam destruidores de propriedade e mérito religioso. Para resistir e reprimir a eles, eu te direi quais são as medidas, como indicadas nas Escrituras. Ouça-me enquanto eu falo daqueles meios para o sucesso de todas as ações. Ambos os tipos de sabedoria, honesta e desonesta, devem estar ao alcance do rei. Embora sabendo disso, ele não deve aplicar a sabedoria que é desonesta para prejudicar outros. Ele pode usá-la para resistir aos perigos que possam ameaçá-lo. Inimigos frequentemente prejudicam um rei por produzir em desunião entre seus ministros ou tropas ou aliados ou súbditos. O rei, conhecedor de truques, pode, pela ajuda deles, neutralizar aqueles inimigos. Armadura de couro para proteger os corpos de elefantes, armadura do mesmo material para touros, ossos, espinhos, e armas de pontas afiadas feitas de ferro, cotas de malha, caúdas de yaque, armas afiadas e bem temperadas, todos os tipos de armaduras, amarelas e vermelhas, bandeiras e estandartes de cores diversas, espadas, e lanças e cimitarras afiadíssimas e machados de batalha, e lanças e escudos, devem ser fabricados e estocados em abundância. As armas devem estar todas devidamente afiadas. Os soldados devem estar inspirados com coragem e resolução. É apropriado colocar as tropas em movimento no mês de Chaitra ou Agraiana. As colheitas maduras nessa época e a água também não se tornam escassas. Essa época do ano, ou o barata, não é nem muito fria nem muito quente. As tropas devem, portanto, ser movidas nesse tempo. Se o inimigo, no entanto, estiver em uma situação difícil, as tropas devem ser postas em movimento imediatamente sem esperar por tal época favorável. Essas duas são as melhores ocasiões para o movimento das tropas com o objetivo de subjugar inimigos. A estrada ao longo da qual há abundância de água e grama, que é nivelada e fácil de marchar, deve ser adotada em mover as tropas. As regiões perto da estrada de ambos os lados devem ser anteriormente bem verificadas por espiões habilidosos e que tenha conhecimento íntimo das florestas. As tropas não devem, como animais, marchar através de regiões cheias de mato. Reis desejosos de vitória devem, portanto, adotar boas estradas para a marcha de suas tropas. Na dianteira deve ser colocada uma divisão de homens valentes, dotados de força e nascimento nobre. Em relação a fortalezas, aquela que tem muros e uma trincheira cheia de água por todos os lados e somente uma entrada, é digna de louvor. A respeito de inimigos invasores, pode-se oferecer resistência de dentro dela. Ao montar o acampamento, uma região perto de florestas é considerada muito melhor do que uma sob o céu aberto por homens familiarizados com a guerra e possuidores de habilidades militares. O acampamento deve ser montado para as tropas não muito longe de tal floresta. Montar acampamento em tal local, colocar os soldados de infantaria em uma posição de segurança e enfrentar o inimigo tão logo ele chegue, são os meios para se precaver do perigo e da desgraça. Mantendo a constelação chamada Ursa Maior cujas sete estrelas são os sete grandes rixes, isto é, Marixi, Atri, Anjira, Pulastia, Pulaya, Kratu, e Vazista atrás delas, as tropas devem lutar tomando suas posições como colinas. Por esses meios, pode-se vencer até inimigos que são irresistíveis. As tropas devem ser colocadas em tal posição que o vento, o sol, e o planeta Sucra Vênus sopre e brilhe atrás delas. Como meio para conseguir a vitória o vento é superior ao sol, e o sol é superior à Sucra, ou o Destra. Homens familiarizados com a guerra aprovam uma região que não é lamacenta, nem aquosa, nem acidentada, e nem cheia de tijolos e pedras, como bem adequada para as operações de cavalaria. Um campo livre de lama e buracos é adequada para guerreiros em carros. Uma região que é coberta com arbustos e árvores grandes e que é submersa é adequada para guerreiros em elefantes. Uma região que tem muitos locais inacessíveis, que é coberta com árvores grandes e tufos de moitas de junco, como também uma área montanhosa ou arborizada, é adequada para operações de infantaria. Um exército, ou barata, que tem uma grande tropa de infantaria, é considerado muito forte. Um exército no qual carros e cavaleiros predominam é considerado muito eficaz em um dia claro não chuvoso. Um exército no qual soldados a pé e elefantes predominam é efetivo na estação chuvosa. Tendo tratado desses pontos acerca da qualidade dos diferentes tipos de tropas e da maneira de marchar, acampar, e guiar, o rei deve focar sua atenção nas características de tempo e lugar. O rei que tendo prestado atenção a todas estas considerações, parte sob uma constelação apropriada e em uma alunação auspiciosa, sempre consegue obter vitória por conduzir devidamente suas tropas. Ninguém deve matar aqueles que estão adormecidos ou sedentos ou fatigados, ou aqueles cujos equipamentos caíram, ou alguém que colocou seu coração na emancipação final, como Burishavas no campo de Kurukshetra ou que está fugindo, ou alguém que está andando despreparado por uma estrada, ou alguém que está ocupado comendo ou bebendo, ou um louco, ou um insano, ou alguém ferido mortalmente, ou extremamente enfraquecido por seus ferimentos, ou que está parado confiantemente, ou que começou qualquer tarefa sem poder completá-la como alguém que começou um sacrifício que se estende por um longo período, ou alguém que é hábil em uma arte especial como exploração de minas, etc., ou que está em desgraça, ou que sai do acampamento para obter forragem, ou homens que levantam acampamentos ou que são vivandeiros, ou aqueles que esperam nos portões do rei ou de seus ministros, ou que fazem serviços humildes para os chefes do exército, ou aqueles que são chefes de tais empregados. Aqueles entre teus guerreiros que rompem as fileiras de inimigos, ou reagrupam tuas tropas em retirada, devem ter seu pagamento dobrado e devem ser honrados por ti com alimento, bebida, e assentos iguais aos teus próprios. Aqueles entre estes, que são chefes de dez soldados, devem ser feitos chefes de cem. Também aquele herói atento entre eles que é chefe de cem soldados, deve ser feito chefe de mil. Reunindo os principais guerreiros, eles devem ser endereçados assim, juremos conquistar, e nunca abandonar uns aos outros. Que aqueles que estão com medo fiquem aqui. Que fiquem aqui também aqueles que causariam a morte de seus chefes por eles mesmos negligenciarem agir heroicamente na pressão da batalha. Que venham os homens que nunca fugiriam da batalha ou fariam seus próprios camaradas serem mortos. Protegendo a si mesmos como também seus companheiros, eles certamente matarão o inimigo em combate. As consequências da fuga da batalha são perda de riqueza, morte, infâmia, e repreensão. Palavras desagradáveis e cortantes têm que ser ouvidas por aquele homem que foge da luta, que perde seus lábios e dentes uma forma de expressão significando falta de vergonha, que joga longe todas as suas armas, ou que se permite ser apanhado como um cativo pelo inimigo. Que tais más consequências sempre alcancem os guerreiros de nossos inimigos. Aqueles que fogem da batalha são patífes entre homens. Eles simplesmente aumentam o número de seres humanos sobre a terra. Pois humanidade verdadeira, no entanto, eles não são nem aqui nem após a morte. Inimigos vitoriosos, ó majestade, procedem alegremente. Seus louvores são recitados por bardos, em perseguição aos combatentes fugitivos. Quando inimigos, vindo para a batalha, mancham a fama de uma pessoa, a tristeza que a última sente é mais dolorosa, eu penso, do que a própria morte. Saiba que a vitória é a base do mérito religioso e de todos os tipos de felicidade. Aquilo que é considerado como a maior miséria pelos covardes morte e dor física é suportado alegremente por aqueles que são heróis. Decididos a alcançar o céu, nós devemos lutar, indiferentes à própria vida, e resolvidos a conquistar ou morrer, e alcançar um fim abençoado no céu. Tendo prestado tal juramento, e preparados para perder a própria vida, heróis devem avançar corajosamente contra as tropas do inimigo. Na dianteira deve ser colocada uma divisão de homens armados com espadas e escudos. Na retaguarda deve ser colocada a divisão de carros. No espaço intermediário devem ser colocadas outras classes de combatentes. Este deve ser o arranjo feito para atacar o inimigo. Os combatentes no exército que são veteranos devem lutar na dianteira. Eles protegerão seus companheiros atrás deles. Aqueles do exército que são considerados como os mais importantes por força e coragem devem ser colocados na vanguarda. Os outros devem ficar atrás deles. Aqueles que sentem medo devem, com cuidado, ser confortados e encorajados. Os combatentes mais fracos devem ser colocados no campo sem serem afastados para pelo menos mostrar o número do exército para o inimigo. Se as tropas são poucas, elas devem ser colocadas juntas para lutar. Às vezes, se seu líder desejar, a formação de combate serrada pode ser estendida. Quando um pequeno número de tropas tem que lutar com um grande exército, a formação chamada Sushimuka deve ser formada, isto é, os soldados devem ser alinhados para formar uma aparência de cunha com uma parte frontal estreita. Quando uma pequena tropa está envolvida em combate com uma grande, o líder da primeira pode apertar a mão de seus homens e proferir gritos para causar efeito, o inimigo se dividiu. O inimigo se dividiu. Aqueles entre eles que são dotados de força devem resistir ao inimigo, gritando ruidosamente para seus companheiros, chegaram novos amigos. Atacoem seus inimigos sem medo. Aqueles que estão à frente do resto devem proferir gritos altos e fazer diversos tipos de barulhos, e devem soprar e bater cracachas, chifres de vaca, baterias, pratos e timbales.